E existe também um outro movimento, que eu percebo claramente, de torcedores e parte da imprensa de São Paulo, que sempre vai turbinar crise no Flamengo quando perde. Porque no dia que o Flamengo, com o poder econômico que tem, tiver um projeto esportivo consistente e uma sequência com uma boa comissão técnica, aí sim ele pode até ser hegemônico. Ele tem todas as condições para isso. E isso assusta. Assusta muita gente. Tem muita gente assustada com essa possibilidade. Então faz o quê? Porrada no Vitor Pereira antes que esse cara dê certo. É óbvio que é isso. Ah, que ele é ruim, ele é ruim, ele é ruim. Claro que ele vai falar que é ruim. Corintiano e ciumentos, essa coisa toda, ele vai falar que é ruim. Mas existe um movimento muito claro. Bate no cara para ver se cai. Para o Flamengo ser sempre treinado pelos Renatos da vida. Para parecer um outro Renato Gaúcho, que não tem condição de ser um técnico desse Flamengo. Mas você acha que o Vitor Pereira é um grande treinador? A gente sempre lembra desse debate. Eu acho que ele é um bom treinador, sim. Eu acho que é um bom treinador. Eu acho que assim, eu gosto das entrevistas dele, eu acho que ele já fez bons trabalhos. Ele precisa de um bom trabalho, que já tem um hiato aí na carreira sem brilhar tanto. Mas Jorge Jesus também teve há quanto tempo para se fazer um grande trabalho? Qualquer um percebe. Algumas ações são absolutamente deliberadas. É uma coisa muito clara. Mistura bairrismo e clubismo. Tratam de forma diferente. E eu fico muito à vontade, porque antes do Abel Ferreira chegar no Palmeiras, eu fui um dos caras que mais criticou o seu antecessor. Até quando eu fui campeão paulista. Eu falava, não vai adiante. Não vai conseguir fazer um grande trabalho. Aí ganhou um título paulista, duras penas contra o Corinthians, que estava esfacelado. E depois a coisa não andou, não andou. Contrataram o Abel Ferreira e o Palmeiras entrou no caminho. Então é dessa maneira que funciona. O tratamento é diferenciado.